Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1, rapaz sim, tem muita coisa legal aqui pra poder mostrar pra vocês desse jogo ainda, e no video de hoje, como vocês já repararam aí no título, na thumb e tudo mais, nós vamos fazer aqui um showcase com todos os Brutalities e os dois Fatalities do nosso querido Scorpion, sim, eu já evolui o personagem aí até o nível máximo e eu vou trazer aqui pra vocês todas essas finalizações de forma bem legal. É legal rapaz, espero que vocês curtam aí, obviamente mais uma vez cara, peço pra vocês deixarem o likezão, se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo aqui do canal, beleza? Então sem mais delongas pessoal, bora lá começar, eu vou aqui na parte dos Fatalities pra poder selecionar o nosso querido Scorpion, obviamente galera, quem vai sofrer nesse negócio é o Reptile, não tem como, porque uma forma da gente poder sair fora, digamos assim né, dessas questões de monetização que a gente tem aqui no YouTube, esses problemas de limitação de anúncios e tal, a gente acaba utilizando o nosso querido verdinho aqui justamente por ele ter um melado verde né, então acaba sendo o melhor visto aos olhos do algoritmo do YouTube, por assim dizer. Por isso que vocês tem visto aí, eu acredito que muitos já devem ter visto no caso né, muitos criadores utilizando o boneco aqui pra poder fazer essas finalizações né, esse showcase e tudo mais. Então vamos lá, selecionei aqui o nosso querido Scorpion, não tem problema o Cameo, vamos pegar esse cenário aqui mesmo, bora fazer esse showcasezinho aqui dos Fatalities inicialmente, depois a gente parte pros Brutales, vou colocar aqui sem tempo, vamos lá, primeiro esse daqui, básico, todo mundo já viu e tudo. Caraca, meu irmão, um tantinho exagerado, mas eu achei legal, beleza, show de bola, esse daqui é o primeiro Fatality do nosso querido Scorpion, agora vamos lá pro segundo, sem tempo. Esse segundo Fatality dele também é bem da hora cara, vários clones das sombras que ele chama aqui, caraca irmão, doideira. Curti mano, curti esse Fatality dele aqui também, de verdade. Bom galera, agora eu vou fazer um cortezinho aqui no vídeo, poder partir ali pras lutas e mostrar pra vocês os Brutalities e quais são as condições pra vocês efetuarem esses Brutalities nos seus oponentes, tá bom? Prontinho meus amigos, já estamos aqui com a vida do Reptile quase acabando pra gente poder efetuar o primeiro Brutality, que é o gancho né cara, todos os personagens tem, mas a gente precisa mostrar porque faz parte ali do panteão de Brutalities que o personagem tem, ó, simbora, pum! Basicaço esse daqui. Scorpion, Scorpion wins. Beleza, da hora, esse daqui todo mundo já conhece, agora vamos lá pros próximos Brutalities do nosso querido Scorpion, que são específicos dele, tá? Simbora agora pro próximo Brutality meus amigos, ó, eu vou até abrir a lista de golpes aqui do personagem pra que vocês possam ver, inclusive um ponto que eu esqueci de mencionar, tá? Cada personagem aqui tem seis Brutalities, pelo menos inicialmente que a gente consegue liberar e todos os Brutalities, até o nível 15 se eu não me engano, a gente já libera de maestria do personagem e a gente tem um total de 35 levels pra cada um. Então já fica aí essa informação pra vocês que forem evoluir os seus personagens agora e tudo mais. Temos seis Brutalities no total e até o nível 15 de maestria nós já liberamos todos eles. Temos aqui o gancho que eu acabei de mostrar e agora a gente vai pra esse daqui, ó, que é aquele fogo que o Scorpion invoca e queima o personagem. Se a gente clicar em quadrado, a gente vê aqui as especificações dele, então eu tenho que finalizar a luta com esse golpe, traz frente e bolinha pra ele poder queimar o personagem, e durante o golpe eu tenho que segurar pra cima, ó, vamo lá. Pum! Doideira, mano. Flawless victory. Ó, vamo dar uma conferida aqui agora, pessoal, na lista do próximo Brutality, que é o Sufoque. Basicamente a gente tem que utilizar um agarrão, e aí durante esse agarrão, cara, a gente tem que fazer isso ali, ó. Toque em frente, baixo, trás, cima, durante o arremesso. Vamo ver se eu consigo fazer esse track aqui, porque esse é um dos complicados pra eu conseguir fazer, principalmente durante a luta, mano. Simbora, ó. É, não consegui. Simbora conferir aqui o próximo, meus amigos. Bora aqui na lista de finalizações. Temos aqui, ó, esse Brutality, como você quiser, que é o traz frente triângulo, que é basicamente aquela investida de fogo que o Scorpion dá. E aí, ó, a condição pra gente poder fazer esse Brutality é, o último golpe, obviamente, tem que ser essa investida de fogo dele. E a gente tem que apertar pra baixo três vezes. A gente pode ficar spamando pra baixo à medida que ele for fazendo o golpe também, que funciona. Vamo lá. Ó, spamando, spamando. Pum! Brutality. Brutality. Scorpion win. Foda também. Eu utilizei bastante esse Brutality, cara, no modo invasão. Bastante mesmo. Bora lá, dá uma conferida aqui no próximo. Finalizações. Fizemos como você quiser. Agora esse aqui, ó. Pare adiante. É basicamente utilizando a Spear. Bora ver a condição, ó. Eu tenho que segurar pra trás durante o golpe. O último golpe deve ser a Spear e deve estar a um salto de distância. Ou seja, eu tenho que fazer um cálculozinho aqui, ó. Vim aqui pra cá. Beleza. Peraí, é um quê? Deixa eu só relembrar aqui que a memória de véia é foda. Segurar o pra trás. Beleza, ó. Vamo lá. Caraca, deu uma bugada aí na corda. Ele basicamente puxa a jaca do maluco, né? Deu uma bugadinha na corda ali, vocês viram, né? Mas beleza. Bora lá pro próximo Brutality. Agora, pra poder fechar, minha gente. Simbora. Conferir aqui o último. Ó, chama pavio curto. Onde basicamente a gente vai utilizar o teleporte. E durante o teleporte a gente segura o quadrado. Eu utilizei esse daqui bastante também no modo invasão, cara. Ele é bem simples, é só fazer o teleporte como o último golpe, né? E a gente segurar o quadrado enquanto a gente faz isso. Simbora. Pum. Já pode descansar. Já pode descansar. Scorpion wins. Flawless victory. É isso, minha gente. Esses são todos os Brutalities do nosso querido Scorpion. Pelo menos até o presente momento. Acredito que eles devam adicionar mais ao longo do tempo aí. Como eles fizeram no Mortal Kombat 11. Eu me lembro que cada um dos personagens no final da vida desse último jogo. Tinham muitos Brutalities, cara. Eu acho que eram mais de 10, se eu não me engano. Depois vocês comentam aqui embaixo se vocês lembram a quantidade exata e tudo. Mas, por enquanto, nós temos 6 pra cada um dos bonecos. E os Camels também tem Brutalities, tá, minha gente? Depois, se vocês quiserem. Eu faço um videozinho mostrando alguns Brutalities deles aqui pra vocês também. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu quis trazer dessa forma, mostrando ali o comando, as condições e tudo mais. Até mesmo pra vocês, quando forem fazer, já tirarem as suas dúvidas também com relação a esses Brutalities e como é que fazê-los, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. Fui. Fui.